Muito bem-vindos, mais um Diário Semanal. Aliás, quero lembrar, eu tô nessa quinta em Belo Horizonte, fiz quinta em Belo Horizonte, um milhão de anos e uma hora, a gente abriu sessão extra, porque eu tô no Cine Teatro Brasil, então sexta, dia 10, um milhão de anos e uma hora em Belo Horizonte, e eu vou voltar em temporada no Teatro União Cultural, em março e abril, o Teatro União Cultural fica em São Paulo, pertinho da Paulista, ali nos Jardins Paraíso, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, mas tem sempre o link aí embaixo e o link da minha agenda aqui do lado. Nos Estados Unidos, a polícia revelou que uma mulher foi presa ao invadir a casa de Robert De Niro e tentar roubar os presentes que estavam embaixo da árvore de Natal do ator. Agora imagina como é que ia ser um amigo oculto se ela conseguisse roubar os presentes. Ela ia roubar o presente pra dar de amigo oculto e falar a pessoa que eu tirei é morena, bonita e já fez o poderoso chefão. A polícia flagrou a mulher enquanto ela colocava os presentes numa bolsa, então se eu fosse ela, na hora que a polícia chegou, eu teria falado, ho, 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 Merry Christmas! Já sou eu lá, Papai Noel? Já não hablo a sua língua? Imagina se ela chega com os presentes em casa, entrega pro filho, aí ele lê, para Leonardo DiCaprio. O ator Robert De Niro estava dormindo no momento da invasão e acordou com a bagunça. O que me espanta é saber que o Robert De Niro ainda consegue subir e descer uma escada. Tem quantos anos ele? 120? Pra sorte do ator, a polícia chegou e levou a mulher presa. E pro nosso azar, essa história pode virar mais um filme dele com o Ben Stiller. Eu sou Bruno Motto Diário. Semanal começa agora. É isso, gente. Primeiro, muito obrigado aos sócios, que a partir de R$ 7,90 ajudam esse canal a existir. Sem eles não tem... Ó, os sócios têm ingressos pra todos os espetáculos que eu faço no Brasil. É só eles avisarem. Eu vou assistir o de Belo Horizonte, que esgotou. Esgotou, mas o sócio tinha. Dia 10, sexta-feira, Cine Teatro Brasil, que vai ter a sessão extra em Belo Horizonte. Sócio tem. Goiânia, Brasília, Rio Verde, lá no Teatro Neocultural. Sócio pode assistir. Você viu que eu já falei de ser sócio e desse espetáculo ao mesmo tempo? Clica no link aí embaixo pra assistir a gente. E também tem DR, o show dos Encontros Ruins, toda quinta-feira no Bixiga. A gente conta os piores encontros nossos das pessoas. Chama Date Ruim, DR. Vem assistir a gente. O link também tá aí embaixo na agenda. Televisão. A Rede Record anunciou que cancelou os realities. Aí ele power couple, porque inventou o seu próprio reality. E anunciou The Island e Grande Couples. Não, tô brincando. Eles anunciaram um reality que eles inventaram, chamado A Grande Conquista. É o BBB da Shopee, né, gente? Até o reality show da Recórdia é o nome de novela gospel. Aí eles falaram lá como é que vai ser. As regras são a confusão. Vou tentar resumir pra você rir junto comigo. 15 famosos vão disputar 10 vagas, a gente vai votar, numa mansão. Até aí parece influência querendo ser parta do Neymar. Até aí é igual as pessoas querendo ir na farofa da JK. Tá normal. Aí tem a segunda fase. Outras 70 pessoas, incluindo os 5 famosos, que não foram votados na primeira fase, vão disputar mais 20 vagas. Imagina, se os famosos do BBB da Globo, esse ano, ninguém conhecia. Tinha uns que eram... Tinha uns... Tinha uns famosos que eram tão anônimos que eu não lembrava de onde eu não conhecia a pessoa, pra você ter uma ideia. Imagina os da Recórdia. Sabe quem eu acho que tinha que ser os famosos da Recórdia? Vou dar um... Ó, Recórdia, não estou cobrando nada pra essa dica. Vamos fazer um reality. Segmento religioso. Não teve ainda. Imagina que legal um reality que mistura Malafaia, André Valadão. Sei lá. Toninho do Diabo, Henrique Cristo. Ó. Aqui, ó. A plateia já gostou. Aqui tem 40 pessoas. É o mesmo número de votos que vota na Fazenda. Imagina o Henrique Cristo eliminado. Volta três dias depois. Paredão falso. Não, ressurreição que chama. Não ia ter prova de resistência. Ia ter jejum e oração. Quem ganhasse a prova ia ganhar um palio. Com adesivo. Foi Deus que me deu. Não é bom? Achei muito bom. Além do dono da Havan, alguns empresários são suspeitos de financiar alguns movimentos antidemocráticos. Entre eles, o dono e presidente da Jovem Pan, Tutin, acabou pedindo um afastamento do próprio grupo, alguns jornalistas afirmaram que a Jovem Pan deve se reorganizar mais ao centro. Mas pra falar melhor desses e outros assuntos, nós vamos trazer ele aqui, conhece a Jovem Pan e o Tutin, como ninguém, direto do Pânico, Emílio Surita! Correção, é o Emílio Surita com a pior peruca do mundo! É isso aí, bichão! Emílio, como é que tá o Pânico? Ah, o Pânico acabou, Chuchu. Mas qual acabou? Eu vejo que estão no rádio falando de política. Então, por isso mesmo, o Pânico acabou. Agora é só desespero. Então, obrigado por você vir aqui, que você não vem em lugar nenhum, né? Você não vai em lugar nenhum, mas vem aqui no meu programa, tô muito feliz. Mas aqui é programa? Vai dizer que isso aqui é um programa. Por quê? Uma mesa, 30 pessoas, bêbada, rindo. Esse cenário aqui colado, velho. Pô, eu vim aqui só por causa do boneco que vem aqui. Hoje, o Igor. Emílio, agora que tu tinha pedido demissão do próprio grupo, você não planeja virar presidente da Jovem Pan, não? Não, esse negócio de presidente é chato. É chato? Chato, paca. É chato? Eu seria um presidente pior que o Lula, pior que o Bolsonaro. Você seria um presidente tipo quem? Tipo o Ciro Gomes. O Ciro Gomes nunca foi presidente. Ah, mas com dinheiro eu ia viver em Paris, igual a ele. Você entende de rádio, TV, entendeu? Você podia ser presidente, você podia ser CEO da Jovem Pan. Tá louco. Os únicos CEOs que eu conheço são os CEOs das Panicats. Juju, Nicole, poxa, piada, hein? Piadão, hein? Não, mas vamos supor, então, que você tivesse suspeito também, que você trabalhe na Jovem Pan. Se fosse investigado. O que é que você faria se você fosse condenado? Eu não ia admitir. Mas você não acha que tem nem uma manchinha aí no seu passado? Tem. Bruno, confesso aqui no seu programa... Confessa. Olha pra cra. Eu já cometi o crime de trabalhar na rede TV. Emílio Surita, senhora, senhoras e senhores. Vamos ao giro de notícias do Diário Semanal. Em Brasília, a primeira-dama, Janja, ficou muito triste com a derrota do Flamengo. E aí, ela falou, perder faz parte do jogo. E algumas pessoas precisam aprender isso. Indiretinhas, fala mesmo, debochada. É isso aí, perdeu, perdeu. Não tem que ficar pedindo gol impresso, não. Não tem Gabigol grudado na frente da carreta. Ou melhor, a rascareta. Essa piada só funciona pra quem conhece os jogadores do Flamengo. Demorou um tempinho aqui, a pessoa falou, é o jogador, viu? A plateia aqui, ela cola da outra. Que piada é essa? Ai, jogador. Ah, então vou rir. Já o Bolsonaro é palmeirense. Aí, não dá, né? Pede recontagem de gol, não tem jeito. Não bota bomba no Maracanã. Não, ele não faz isso, entendeu? Ele não é louco. Até porque pra botar bomba no Maracanã, tem que ter coragem de voltar pro Brasil, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. No Rio de Janeiro, os fãs do grupo RBD... Tá tendo uma polêmica por causa dos ingressos do RBD. Da Eventim. Léo Dias entra o mim, quando Léo Dias entra. Se Léo Dias entrasse na cor política de Brasil, a gente ia descobrir todo... Além de descobrir quem mandou fazer as coisas ruins, descobrir quem comeu quem. É muito mais legal. Mas é uma polêmica dos ingressos que esgotaram. O pessoal tá falando que Cambista comprou e não devia ter comprado. E que gente que não devia ter comprado comprou. Aí os fãs do grupo RBD... Tem que falar RBD, porque eu sempre falo RDB. Aí é Redelbe. Olha que loucura. RBD, eles discutiram e trocaram os tapas em frente à bilheteria da Genice Arena. Gêneucia, né? Como é que fala? Gêneucia? É chique demais pra trocar tapa, né? Na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acabou todo o glamour de Gêneucia, quando fala Barra da Tijuca. Que absurdo, gente. Fãs de rebeldes trocando tapa, a última vez que eu ouvi falar de confusão em fila de ingressos, eram pessoas adultas. Vestidas de Homem-Aranha, mas adultas. Aí quando perguntaram o motivo da briga, eles responderam. Eles falaram, é porque eu sou rebelde. Em Atlanta, um homem roubou uma viatura, capotou o carro e por pouco não foi pego por um trem. O cara tava jogando GTA enquanto dirigia, gente. Um helicóptero da polícia seguiu do alto o veículo roubado, mas não precisou agir, porque além do ladrão produzir provas contra si mesmo, ele também se capturou, pelo visto. Todo o incidente foi filmado pela câmera corporal do oficial e a câmera aérea. Por isso que é importante ter câmera corporal da polícia, tá? E pela câmera aérea... É importante pra pegar gente que tava fazendo o que não devia? Não, pra gente ter vídeo cacetadas boas como essa. E pela câmera aérea de um helicóptero da polícia que acompanhou a perseguição em alta velocidade. O cara roubou o carro da polícia, capotou, os policiais resgataram ele, logo depois o carro foi atingido por um trem. E a primeira coisa que o ladrão falou foi, tem seguro? Brasil, ainda sobre o desastre, aquelas tragédias, essa tragédia da extrema-direita. Lembra daquela pessoa que cagou em Brasília? Então, ele agora mora na Flórida. Que loucura, não? É uma piada repetida, mas... É uma piada repetida, mas eu acho que vale a pena. A idosa que foi flagrada, fazendo isso num vídeo, tá aqui a imagem borrada dela, durante o ataque ao Palácio do Planalto, foi presa. É... Engraçado, né? Lembra que ela falou que disse que ia pegar o xandão e quebrar tudo? Então, tá presa. Acho que a primeira coisa que ela reclamou da prisão foi, gente, que absurdo! Não tem um exemplar raro da Constituição pra eu cagar em cima? Péssimo atendimento nesse lugar. Ela tem 67 anos, mas já respondeu antes por tráfico de drogas, falsificação de documentos, estelionato, vocês podem falar o que quiser de Dona Fátima. Mas ela soube viver a vida, hein? Dona Fátima! Parece aqueles personagens de filme da Sessão da Tarde, a vovó ficou maluca? Fico imaginando os outros países, sabe gente séria nos outros países, vendo as fotos desses terroristas presos, pensando, gente, Dona Fátima é 67, o outro é aposentado, os outros de cabelo branco vindo do quartel, hackearam um asilo, só pode, o que aconteceu? É Corcum 4? O que que tá acontecendo? E o advogado dela, olha essa missão, achar um advogado pra defender essa mulher, olha a missão, acho que a única chance é provar que ela não é terrorista, ela apenas estava muito apertada. Ainda falando sobre o Brasil, a Entidade Transparência Internacional divulgou que o governo brasileiro de 2018 a 2022 desmontou o combate à corrupção, parou de combater a corrupção e ainda desmontou o que tinha. E qual é esse governo mesmo? Ah, meu Deus, é o governo Bolsonaro! Acho que eu fiquei mais chocado com isso do que daria pra ficar com a saída do Gabriel, do Big Brother. Nossa, ele saiu do Big Brother, ele batia na menina, ele falava não sei o quê, falou que o outro era gordo, ah, mas ele era bonito, né? Vocês queriam, né? Não é verdade? Vocês queriam. Segundo a Entidade, o governo promoveu um retrocesso sem precedentes nas instituições. Olha que ia promover! A gente já esperava, né? Eu não ia ficar nem surpreso se promovesse isso até em post patrocinado no Instagram. Um dos grandes motivos, segundo eles, foi priorizar a lavagem de dinheiro da família. Olha, abriu loja de chocolate à toa, podia tranquilamente estar aberto uma 5 a sec, uma lavanderia homo. A entidade usa a expressão década perdida no combate à corrupção por causa do retrocesso nesse período. Mas fica parecendo que eles foram tão mal no combate à corrupção que voltaram no tempo pra piorar 10 anos. Imagina a cabeça de alguém da extrema-direita bugando. Aí, tá vendo? Década perdida. A gente piorou tanto que voltou no tempo pro PT roubar. Por nossa cal... Quer dizer, porca... Tá encerrada a entrevista! Mais confuso que a série Dark do Netflix. Nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro, o filho que é senador, disse que o pai não tem prazo pra voltar ao país. Ele está na fila de um brinquedo ótimo aqui na Disney. Não. Ele quer ver a abertura de Tron, então ele está na fila. Flávio Bolsonaro disse, abrindo aspas, frase dele, tá? Ele falou, ele pode voltar amanhã, daqui a seis meses, ou nunca. Ele está desopilando. Ainda ironizou. Ele falou assim, você nunca tirou férias, não? Já. Dura 30 dias. Quando você fala, talvez nunca volte, não é férias, é desemprego, né? Como assim? Talvez nunca volte? Talvez... Talvez nunca. Eu vou falar pra você, se eu tivesse que apostar, eu ia colocar 80% do meu dinheiro na opção nunca. Eu guardaria os outros 20, pra casa ele voltar, daqui a uns seis meses, eu organizo um churrascão top. Mas, o Bolsonaro já até pediu um novo visto agora, de turismo nos Estados Unidos. E convenhamos que ele já merecia um visto de turismo desde dezembro, né? Porque ele mais faltou ao trabalho do que foi. Às vezes, ele tem um plano B, pra continuar nos Estados Unidos. se negar o novo visto, o plano pode ser sair correndo pra um hospital, gritando, ai, minha barriga, ai, minha barriga, pô! Às vezes, funciona. E o presidente Bolsonaro, na Flórida, resolveu falar sobre o caso da tragédia com o Zianomami. Isso é importante, só a gente citar aqui no jornal, claro que a gente tá aqui pra divertir enquanto informa, mas vamos lembrar do que tá acontecendo, a tragédia com o Zianomami, e ele disse, Bolsonaro disse que nunca um governo deu tanta atenção aos indígenas. E os donos das americanas tão dizendo, nunca os negócios estiveram tão bem. É a mesma lógica. Nunca tive um relacionamento tão saudável, disse o Gabriel Foppe sobre a Bruna do Big Brother. Só faltou o Bolsonaro dizer, a única pessoa que fez mais pelos indígenas do que eu foi Pedro Álvares Cabral. Vocês queimaram o aplauso cedo, porque essa aqui é boa, hein? Essa é a queda do final. Vou fazer o que vai acontecer. O único indígena que o Bolsonaro... Fazendo com essa intenção, não tem nem jeito, né? Acho que o único indígena que o Bolsonaro deu atenção durante a vida pública dele foi aquele que ele quis comer. Não? Pouco demais? Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Diário Semanal. Espero você... A gente tá aqui toda sexta e domingo. Pode voltar. O YouTube não vai te avisar. Eu já sei. Volta aqui no canal e arroba o Bruno Mota toda sexta e domingo. Vem assistir a gente ao vivo aqui quarta, quintas também no Bixiga Comedy Club. Tem DR, o show dos piores encontros comediantes. Vem contar os nossos e que as pessoas mandam pra gente lá no Instagram arroba DR Date Ruim. E eu abri sessão extra do meu espetáculo Um Milhão de Anos Maior em BH no dia 10 de fevereiro, sexta-feira, que vai voltar também em São Paulo no Teatro União Cultural. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.